Olá, Arnold! Hoje é o seu último dia. Assim como acontece com 684 mil pessoas todos os anos ao cair de uma grande altura. Ou devido a um erro médico. Essa é a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos depois de doenças cajicas e câncer. Ah, poxa, você foi atropelado por uma scooter elétrica. Que ridículo. Seus sentidos começam a falhar. Visão, cheiro, gosto e finalmente audição. Você, amigo, está morto. Após uma parada cajica, você tem seis minutos antes da morte cerebral completa. Esse período aumenta com anabiose ou hipotermia. Uma menina sobreviveu após seis horas de morte clínica. Ela ficou deitada no gelo com uma temperatura corporal de 64 graus. Isso salvou a vida dela. Mas nada vai te ajudar agora, amigão. Em um minuto você perdeu 10% do seu oxigênio. Ah, e sua carteira? Seu coração parou de bombear sangue e coágulos sanguíneos e estão começando a se formar. No entanto, seu cérebro agora está trabalhando mais ativamente do que nunca. Um homem de 87 anos estava fazendo o eletroencefalograma quando repentinamente teve um ataque cardíaco. 15 segundos antes da morte, o EEG detectou ondas cerebrais especiais em sua cabeça. Essas ondas ocorrem durante o sonho ou durante a meditação. Portanto, no momento da sua morte, você realmente poderá se lembrar de toda a sua vida. Arnold, neste momento você tem 12 vezes mais dopamina do que o normal e 20 vezes mais serotonina. É por isso que você está tendo um sonho muito vívido. Durante a morte clínica, apenas 15% das pessoas vivenciam algo assustador. O resto vê os rostos de membros da família, animais ou plantas, eventos passados ou mesmo a clássica luz branca. A propósito, as últimas palavras de Thomas Edison foram... É muito bonito lá. Ei, isso já aconteceu antes. Arnold, você não se lembra? E se toda a nossa vida for apenas uma série de experiências de quase-morte que passam pela nossa mente nos nossos últimos momentos aqui na Terra? E aí E aí E aí